Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Comigo, André Luiz, Querini Vilar. Agradeço a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando do encontro de hoje. Que o estudo de hoje possa nos trazer reflexões, entendimento e que possamos compreender um pouco mais a luz da doutrina espírita. Estamos estudando na Era do Espírito, já vimos o prefácio de Emmanuel por Chico Xavier e hoje estamos vendo apontamentos valiosos com Herculano Pires. Mas antes, vamos iniciar com uma prece o nosso encontro de hoje. Senhor Jesus, ao elevarmos o nosso pensamento a Ti, te agradecemos pelas bênçãos que tem nos concedido, a bênção da vida, a bênção do corpo físico, a oportunidade de vermos, de ouvirmos, de falarmos, de caminharmos, de seguirmos a nossa jornada redentora. Te agradecemos por tudo que tem nos emprestado, por tudo que tem feito por nós. Que o estudo de hoje, bendita oportunidade que estamos tendo, de aprendermos, refletirmos e interiorizarmos informações valiosíssimas que o Espiritismo tem para nos oferecer. Que o nosso encontro de hoje, mesmo que virtual, possa nos trazer as bênçãos da espiritualidade maior. E ao doutor Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do SEPAC, a gratidão por tudo que tem feito por nós. Senhor Jesus, fique em nossos meios, em nossos corações, nos envolvendo, hoje e todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos dar continuidade nos apontamentos de Herculano, Horizontes Espirituais. A descoberta do corpo bioplástico está liquidando as últimas esperanças do materialismo soviético. Então aquela ideia, não é? Morreu, acabou. Há muito tempo que se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que não procede. Porque na contabilidade divina, tendo uma única existência, não existe motivo para Deus dar riqueza para uns e a pobreza para outros. Um corpo perfeito para uns e um corpo totalmente comprometido para outros. A ideia materialista de que temos uma única existência e precisamos aproveitá-la porque morreu, acabou, não encontraremos nada do outro lado, viemos do nada e do nada retornaremos, não é assim. Não é assim que funciona. Então qual que é o critério para eu ter nascido uma única vez há dois mil anos atrás? Qual que é o critério para eu ter nascido agora? Qual que será o critério para as gerações que viverão daqui a dois mil anos, em que o planeta estará muito melhor do que hoje? Então essa ideia do vazio, essa ideia do nada, essa ideia de término que a morte nos traz, hoje nós já temos plena convicção, plena noção de que ela não existe. A vida é uma continuidade natural e a reencarnação faz parte da nossa própria lei da natureza, da evolução. Somos herdeiros de nós mesmos, não há vítimas no mundo. Hoje eu estou na condição da riqueza, hoje eu estou na condição da miséria, hoje eu estou na condição de um homem, hoje eu estou na condição de uma mulher, hoje eu estou na condição de ter uma grande prole, hoje eu estou na condição de estar sozinho. Hoje eu estou na condição de ter o corpo branco, já fui negro, já fui isso, já fui aquilo. Então essa ideia, ah, do nada, de não encontrarmos nada do outro lado, de morreu, acabou. Não acabou nada, não. A vida continua para todos. A evolução também. Seria muito cômodo para o maldoso fazer mal a vida toda, morreu, acabou. E o seu mal fica aqui de por si só. Como seria muito triste para a pessoa que foi boa a vida toda e chega do outro, morreu, acabou. E cadê a bondade que a pessoa fez? Não gerou efeito nenhum. Um, hoje nós já temos informações, até mesmo por meio do Espiritismo, que nos fala com muita propriedade da vida após a morte. Já há estudos, o Stevenson e outros personagens mais como o Barnergy no século passado, um nos Estados Unidos, um na Índia, que já estudavam de crianças que relembravam a sua última existência. E conforme eles diziam que lembravam, eles iam investigar e comprovavam o que aquela criança dizia. Então, hoje nós já temos um material. Agora, precisamos estudar, não é? Para que eu tenha uma opinião formada, eu preciso... O que é a reencarnação? Olha, eu não sei o que é a reencarnação, mas eu não concordo com ela. Não, é um pensamento que eu preciso minimamente entender o que é a reencarnação, o que é a vida física, o que é a vida extrafísica, para poder ter uma ideia mais justa. Olha, eu não compreendo a reencarnação, não aceito a reencarnação, ela não existe. Pega lá. Mas você já pensou sobre ela? Você já leu artigos sobre ela? Você já viu a reencarnação do ponto de vista filosófico? O ponto de vista religioso? E o ponto de vista científico? Agora, se eu não estudar, se eu não meditar, não adianta simplesmente eu falar assim, ah, eu não concordo. Eu, desse modo, eu não vou evoluir, porque eu simplesmente não concordo. Mas é igual aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de tal comida. Mas você já experimentou ela? Não. Mas como é que você não gosta se você nunca comeu? É mais ou menos assim. Então, para mim conhecer uma comida, eu tenho que experimentá-la. Aí sim eu vou poder dizer assim, nossa, é salgada, é doce. Ah, eu não gostei. É apimentada. Ah, que prato gostoso. Então, para mim saber o gosto daquilo, eu tenho que comer. Para mim saber sobre a reencarnação, eu tenho que estudar. Aí sim, depois que eu estudo ela, aí eu posso dizer assim, eu não concordo por conta disso, disso e daquilo. Mas não superficialmente falar, eu não concordo e morreu, acabou, não existe nada do outro lado, tá? Mas por que que não existe? Por que que o teu pensamento te leva lá? Então, a gente precisa estudar. Um médico, para ele chegar na medicina, ele precisa estudar. Um engenheiro, um advogado, um arquiteto, qualquer profissão, ele vai estudar aquela área. A reencarnação, a mediunidade, também exige de nós estudo, meditação e aprofundamento. Continua Herculano Pires. As conquistas da astronáutica deram-nos a imagem viva da Terra azul, engastada no infinito. Então, nós vemos as imagens por satélites, esses robôs que eles já vão mandando para o espaço, ou mesmo quando o homem teve a oportunidade de ir para a Lua. Como é que nós temos ideia de como é que são os planetas? Quando nós mandamos, e lá bate as fotos, e lá tem todo o aparato tecnológico. Já pensou se nós não pudéssemos ir até a Lua? A compreensão limitada que nós não teríamos acerca dos assuntos? Com certeza, nós ficaríamos muito aquém do que poderíamos verdadeiramente compreender. Continua Herculano. E a vitória da parapsicologia referendou no veredito das estatísticas, através do método quantitativo de pesquisas, as perspectivas abertas pelo Espiritismo em meados do século passado. Então, as informações que hoje já nos chegam, o Espiritismo já nos estudou. Agora, precisamos ir com mais afinco, precisamos um aprofundamento maior, precisamos estudar de verdade. Para que nós saibamos de uma área, eu tenho que estudá-la. É aí que entra a questão de eu dar uma opinião. Nós estamos numa época em que eu sou obrigado a dar opinião de tudo. Isso é uma coisa errada, porque como a maioria dos assuntos eu não conheço, eu não estudo, a minha opinião pode ser equivocada. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, André, você tem uma opinião sobre determinado assunto? Eu só dou opinião do que eu sei, eu tento ali saber. Do que me foge, às vezes eu não li aquela matéria, às vezes eu não li aquele assunto, às vezes eu não entendi aquele lá. Se eu der uma opinião, eu poderei estar induzindo as pessoas ao equívoco, porque eu entro no campo do achismo. Eu acho, eu acho, eu acho, e é um campo perigoso. É um campo complicado, porque eu não tenho certeza do que eu estou dizendo. Então, o que Herculano nos fala? Já nessa questão, que a multiplicação do nosso horizonte virá pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo grau de aprofundamento que eu faço de determinada matéria. Ninguém conhece Espiritismo, com todo respeito, vendo vídeos no YouTube, vendo apenas os outros falarem. Se eu não parar e mergulhar naquele conhecimento, o meu conhecimento será deficitário. Se eu não parar e analisar determinada situação, eu não vou ir para frente. Eu vou ficar ali na superficialidade do conhecimento. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa visão global de um assunto e não fecharmos, porque eu aprendi assim, eu penso assado. Isso é um problema que nós temos com a idade. A idade vai chegando, nós vamos querendo aprender menos. E nós vamos colocando para nós mesmos que não temos capacidade. Ah, vem aprender a mexer com o celular. Às vezes o filho fala para o pai, às vezes o neto fala para o avô. Ah, eu não dou conta. Na minha época não tinha. Na minha época não era assim. Na minha época era assado. E aí nós vamos criando tudo aquilo. Em matéria desses horizontes que o Espiritismo nos abre diariamente, é importantíssimo estarmos abertos ao novo, porque muitas coisas estão chegando. E o próprio codificador foi enfático em nos dizer e afirmar, eu não estou dizendo tudo. A mensagem não está acabada. Há muitas coisas que virão por meio de outros médiuns, de outros pensadores, de outros filósofos, de outros escritores. Eu não estou dizendo tudo. Muita coisa virá quando estivermos amadurecidos para recebê-las. Então as informações vão chegando gradativamente. Elas não vêm tudo de uma vez. Surge tudo a nosso prazer? Não. Ela vai vindo e com ela nós vamos meditando, com ela nós vamos refletindo, com ela nós vamos aprendendo e vamos interiorizando também. Porque conhecimento por conhecimento no mundo, se o mundo mudasse por conhecimento, éramos para estar muito mais adiantados do que estamos. mostrando que conhecimento não é sinônimo de evolução. Pelo contrário, conhecimento todos podem ter, evolução não. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV Mundo Maior. Então o conhecimento está de acesso a todos, como eu dizia no final da outra parte. Mas, mas, as virtudes não. Por quê? Porque somente um coração voltado à transformação, a regeneração das suas próprias atitudes e do seu próprio comportamento, culminará com a sua verdadeira evolução. Evolução não vem por pedidos externos e nem por exigências dos outros, e sim quando eu vejo a necessidade efetiva de mudar o meu íntimo, mudando o meu psicológico, mudando o meu comportamento, mudando a minha postura, mudando o meu pensamento no dia a dia. Continua Herculano Pires. Diante dos múltiplos horizontes espirituais da atualidade, que os dedos de todos os tomés podem tocar na realidade positiva das ciências, este novo livro mediúnico de Francisco Cândido Xavier aparece como a continuidade natural de um trabalho paciente. Então, Herculano, ele via e reconhecia a grandeza mediúnica de Chico Xavier. Ele sabia a mediunidade portentosa que aquele jovem de Pedro Leopoldo, já com 70, em 1973, o Chico já era um homem, já caminhando para a velhice, 73 anos de idade, autor do célebre livro Parnaso de Alentúmulo, Paulo e Estevam, da série de André Luiz, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, Chico Xavier, com a sua mediunidade gloriosa, ampliou o pensamento de Allan Kardec, aprofundou a compreensão das verdades que nós tínhamos com o codificador. Eu não saberia avaliar o prejuízo que seria para o Espiritismo se nós não tivéssemos as obras mediúnicas e o exemplo de Chico Xavier. Se nós hoje, com todo respeito a Allan Kardec e aos seus contemporâneos, se nós hoje só tivéssemos Allan Kardec, León Denis, Camille Famalion, Gabriel Delany, Alexander Akizakov, Ernesto Bozzano e outros da época, Sir William Crookers e os contemporâneos, tirando Chico Xavier, nós teríamos uma mensagem muito empobrecida comparada com o que temos hoje. Chico Xavier, nos seus mais de 550 livros, o maior escritor da língua portuguesa e um dos mais vendidos no mundo todo, tem livros em todos os gêneros. Filosófico, científico, teológico, religioso, poemas, infantis. O Chico tem tudo. Foi um escritor maravilhoso, foi um médium maravilhoso. E aqui, nós já vemos Herculano Pires referendando a grandiosidade da obra por detrás do médium Chico Xavier. O trabalho que as suas mãos teve em nos trazer mensagens primorosas. Às vezes lemos uma mensagem de Emmanuel e não analisamos o seu aspecto filosófico, por exemplo. Às vezes nós lemos um livro de André Luiz e não vemos as entrelinhas. Às vezes nós lemos um livro de Humberto de Campos e não vemos o ascendente que está por detrás dele. Então, as obras de Chico Xavier, maravilhosas. No mês de abril, nós começamos a série Chico Xavier, o homem e a missão. Disponível aqui no canal da TV. Apenas nos meses de abril, nós teremos programas voltados para divulgar o trabalho deste extraordinário ser humano. Que passou em nossos meios e foi amor. E foi bondade. E foi caridade. Homem que nós temos saudade. Por onde passava, fazia amigos, levava amparo. E pelas suas mãos, temos livros extraordinários, como o que estamos estudando hoje. Continua o professor Herculano. Desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, a bibliografia espírita vem se desenvolvendo na terra, com a naturalidade dos trigais. Muito joio foi semeado na seara, mas o bom trigo continuou a germinar por todo o mundo. Ervas e aves malignas tentaram destruí-la. Pragas numerosas a atacaram, mas os bons lavradores continuaram a semear e a cultivar o bom trigo. Chico Xavier tem sido um dos mais persistentes. E este livro é mais uma prova disso. O trabalho de Chico Xavier foi um trabalho e continua no mundo espiritual de uma grandeza e de uma complexidade que nós ainda desconhecemos. Eu não tenho dúvidas de que a missão do Chico é de um tamanho que nós ainda não temos gabarito para compreendê-la. As suas obras, as suas descobertas, as suas revelações, as suas informações, tudo o que ele fez. Muitos pontos que modificaram o século XX no Brasil tiveram o dedo de Chico Xavier, mas o Chico sempre no anonimato. Que uma mão fazia, a outra não tinha necessidade de saber. Ele não propagava. E ainda quando ele fazia algo, ele sempre atribuía aos espíritos. É Emmanuel, é André Luiz, é Humberto de Campos, é Bezerra. Ele não atribuía para si. Ele transferia toda a sua grandeza nos atos, nas atitudes, para os outros. Persistiu ao longo de 92 anos de idade. E fazia questão de ir para o centro espírita já arrastado, porque as suas pernas estavam com graves problemas de locomoção. Nunca deixou de trabalhar, nunca faltou ao compromisso com os espíritos. Nunca deixou uma mãe sem pelo menos uma palavra e um abraço. Enquanto teve saúde, ia nos hospitais, nas cadeias, nos albergues, nos lares de idosos. E o último parágrafo no programa de hoje, de Pedro Leopoldo a Uberaba, sua rota é marcada por mais de 120 obras psicografadas, que atingiram um total de mais de 3 milhões de exemplares em nosso país, além das várias traduções na Europa e na América do Norte. Mais de 500 autores espirituais assinam esses textos, muitos deles sendo figuras exponenciais das nossas letras. Aqui o professor Herculano já referendo o trabalho do Chico, não é? Imagina você receber o ditado ou ceder as suas mãos para mais de 500 entidades espirituais diferentes. Mais de 3 mil exemplares vendidos naquela altura. 120 livros publicados hoje, o Chico tem mais de 550. É o maior escritor da nossa língua, da língua portuguesa. Ninguém produziu tanto e está entre os dois ou os três que mais escreveram a nível mundial, com a diferença de que o Chico escreveu em todos os estilos e os outros escreviam apenas em um ou dois estilos no máximo. É um homem comum? Não. Não é um homem comum. Como fazer tudo isso e ainda ter tempo para ter o trabalho de psicografia? Cada noite o Chico recebeu em média 10 espíritos familiares para os seus entes que ali estavam. Em média eram 100 páginas cada psicografia. Estamos falando de mil a mil e duzentas páginas escritas aos familiares numa única noite. Cinco, seis, sete horas de trabalho. Eu vou parar aqui de falar do Chico porque o nosso tempo é curto. Já estamos no momento de irmos para a prece. Mas se eu fosse falar do Chico eu ficaria o restante do dia do programa porque falar do Chico me dá prazer, me dá motivo de alegria e eu adoro propagar os seus exemplos de amor. Fica a dica, acompanhe o programa sério Chico Xavier, o homem e a missão em que eu conto histórias de Chico Xavier. Agora é momento da prece. Vamos vendo esta imagem de Jesus e vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, pelo nosso encontro de hoje, em que tivemos a alegria de sentirmos a espiritualidade, elevarmos o nosso pensamento, elevarmos os nossos sentimentos, saímos um pouco daquele pensamento de vitimização, de cólera, de dor, de negativismo, de problema e mudarmos a faixa. Vemos que se a vida nos apresenta as dificuldades, a vida também nos apresenta tantas coisas bonitas, tantas belezas, precisando e convidando a olharmos a elas. Abençoe a nossa semana e que a tua doce e suave paz, Senhor, continue caminhando conosco, hoje e todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Vamos encerrando o programa semanal Jesus e o Espiritismo. Eu agradeço a TV Mundo Maior, eu agradeço a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando. Na próxima semana daremos continuidade no prefácio do professor Herculano. E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer parte da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, o número é 19-997-782794, é totalmente gratuito. E você vai receber uma, duas mensagens por dia falando do Espiritismo, falando do nosso trabalho, falando das novidades da TV. Então você é o meu convidado a entrar em contato pelo WhatsApp. E também a conhecer o canal da TV, youtube.com.br TV A Caminho da Luz. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo programa. Música 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 Música